São vários padrões de acabamentos, vários modelos de cozinhas. Você pode escolher a modulação certa para aquele cantinho especial na sua casa e para aproveitar muito melhor o espaço. Exatamente. Cozinhas Inteligente, uma dica ótima para você. Além disso, além das marcas que eles têm aqui, eles fabricam também. Eles fazem cozinha sob medida. Quer dizer, a pessoa que quiser aproveitar melhor ainda pode. Pode. Uma cozinha que a pessoa está com dificuldade de fazer no modulado, vem aqui que eu te faço sob medida. Não só a cozinha, como também o dormitório e o banheiro. E o banheiro. Deixa eu mostrar uma opção de preço nessa semana. Seis pagamentos, eles vão dividir em dez para você. Não vamos perder, hein, Demorado? Não dá para perder. Dez prestações, hein? Essa, por exemplo, Adelino. Tá, essa é uma cozinha latina da Todesquina. Ela está saindo seis parcelas de R$270, multiplica e divide por dez. Beleza de preço, gente. Seis de R$270, olha que essa cozinha é bem grande, viu? E aqui eles têm orçamento e o projeto sem compromisso para você. Os vendedores são projetistas. Você chegando aqui pode assistir também o vídeo institucional da empresa e conhecer um pouquinho mais da estrutura da Cozinhas Inteligente, tá? Aqui tem mais uma opção que eu vou mostrar para você. Ali no fundo é a Cozinha França, é isso? Essa é uma Cozinha França da Adelano. Uma cozinha com até cinco anos de garantia, tá, Demorado? Ela está saindo seis parcelas de R$190, do jeito que vocês estão vendo. Pode complementar também, tá? Certo. E esse preço é para dividir por dez, gente. Não perca tempo, hein? Promoção até domingo, segunda a sábado, até às 20, domingo das 10 às 18 horas. Antônio de Barros, 1014 no Tatuapé. Conselheiro Carrão, 2027 na Vila Carrão. Avenida Paz de Barros. 956 é na Moca. E Avenida das Nações Unidas. 22.540 no Market, lá no Loja 25. Vem pegar seu disquete que é gratuito com dicas inteligentes, tá? Não perca o telefone ao 293-3137. Isso aí. Cozinhas Inteligente.